E aí, mingas? Sejam bem-vindas! Esse, pra gente, tá sendo nosso primeiro vídeo de 2024, né? Apesar que já rolou o especial de verão aqui, mas eu tô com essa vibe de feliz ano novo! Voltei! Já aproveita pra deixar seu like aí no começo pra você não esquecer e só bora! Vídeo de hoje respondendo perguntinhas bem em vida pessoal, pra gente bater papo aqui mesmo, então é um negócio bem descontraído, tá? Bora! Vou pegar aqui as perguntinhas que a gente colocou lá na comunidade do YouTube, inclusive se você ainda não segue a gente aqui no canal, siga porque aí você fica por dentro, né? Dos posts e tudo mais, de mais interações, assim. Primeira pergunta da Lari85, ela fala... Qual a parte da casa nova preferida de vocês? Jujune Pes! Beijos! Beijo, Lari! A minha parte favorita, eu acho que eu vou escolher, não, cada semana eu tenho um cômodo favorito, eu gosto muito do quarto, não sei porquê, nosso quarto ficou muito aconchegante. E foi a parte que eu tive mais medo, assim, sabe? Eu achei que ia ficar muito apertado, como de fato é o cômodo mais, assim, cheio da casa, de circulação e tudo mais, mas eu amo ficar lá. Eu acho que ficou tão aconchegante que eu amo ficar por lá. Aí tudo que eu posso fazer no quarto eu faço, eu vou ler no quarto, vou não sei o que, eu vou lá. A parte onde tem o jardim vertical também é uma parte que eu gosto muito quando tá fazendo sol, né? Porque essa semana só choveu, mas quando tá fazendo sol eu amo tomar um solzinho lá. Qual a sua parte favorita da casa, Júlio? Eu acho que a minha parte favorita da casa. Eu gosto da cozinha quintal ali, que o meu integrado ali, igual eu faço café, você já tá lá, eu acho que eu gosto dele, daquele pedacinho ali. Lá de fora, da parte do jardim lá de fora eu também gosto quando tá fazendo sol, que ultimamente só chove nessa cidade. Mas nos dias que teve sol, você põe a rede lá e aí você olha pra cima, eu acho que eu gosto dessas duas áreas, a área da frente e a de trás. Gente, o John, a Honey e a Lucy estão amando a casa nova. O John mesmo, meu Deus, ele tá amando, amando. Eu acho que é o que faz estar curtindo a casa. O John vive perto da gente agora, como é tudo meio que integrado. Aí antigamente ele tava de noite, ele ficava lá fora vigiando os gatos, o que ele tava fazendo lá fora. No quintal, né? Na parte de trás. A gente não deixa eles saírem, né? Eles ficam aqui dentro mesmo. E aí, agora, menina, dá de noite e ele tá no sofá com a gente, de boa. Às vezes ele sai, volta, vai no sofá, chama, fica perto. Direto ele fica pulando por aí, todo feliz. A Honey tá amando também a casa nova, embora ela esteja um pouco mais medrosa nessa casa. Eu percebi que ela, qualquer barulhinha, ela se assusta, assim, e antigamente ela fala, nem aí? E agora ela está um pouco mais medrosa. E Lúcia segue plena e maravilhosa em onde quer que ela vá, ela é uma diva, né? Dorme em todos os cantos que ela puder, em todos os quartos, e é isso. Próxima pergunta da Juliana. Ela falou aqui, Oi, Chará! Como você define seu estilo pessoal? Já fez análise de coloração pessoal? Kibe, essência, essas coisas. Acho que vai ser super coerente o seu estilo. Gostaria de saber mais sobre como você construiu essa imagem. Ai, que fofa! Eu recebo muita pergunta sobre estilo, tanto da casa, assim, de vez em quando, porque estou mostrando mais a casa, até mais o estilo pessoal. E eu nunca tive um estilo muito definido, assim, tipo, ah, romântica, ah, clássica. Vai mudando muito de acordo com tanto maturidade quanto meu mood ali na hora, sabe? No ano, no mês, enfim. Então, eu posso dizer que meu mood atual é... Estou gostando muito de coisas que duram. Coisas clássicas, coisas que duram. Tipo, não peças muito datadas. Eu gosto também de contrapor, assim, de vez em quando umas peças mais maximalistas, falando de roupa, né? Que é aquelas que chegam, que marcam e tal. Mas não sempre. Eu acho que no dia a dia eu sou muito mais básica, mais neutra, mais clean, assim. E eu gosto de investir meu dinheiro também, quando fala assim, ah, comprar roupa. Então, ultimamente, eu tenho prezado muito investir meu dinheiro em peças que eu sei que eu não vou enjoar. Não vai ser modinha, daqui a pouco vai passar. Paleta de cores que eu gosto também, que seja um pouco mais neutra. E fáceis também de se combinar ali no guarda-roupa. E tem sido um acerto muito bom. Porque eu comecei a usar muito mais as roupas, até pra ficar em casa mesmo. Como eu trabalho em casa, eu não quero estar o tempo todo desarrumada, né? Então, de vez em quando, quando eu estou animada... Tipo, hoje mesmo, eu estou com uma calça bem clássica de viscose, que é maravilhosa. Dá pra você ficar em casa ou dá pra você sair também, perfeita, é pleníssima. Acessórios também. Eu estou dando preferência bem mais pra acessórios mais, sabe, minimalistas? Não é minimalista em todo, assim. Mas, assim, sem muita informação. Tipo, bolsas um pouco mais retinhas das cores preto, caramelo. Porque eu não tinha essa paleta básica, assim, de cores, sabe? Então, eu estou dando preferência pros básicos, que eu sei que vai durar a vida, assim. Pode-se dizer que esse estilo deve estar muito próximo do clássico ali, né? Enfim, a galera que faz análise pessoal pode falar melhor. Por falar em coloração pessoal, eu fiz. Eu fiz esse ano passado. Eu cheguei até a compartilhar num vlog que eu fiz a minha análise. E a cartela que mais ficou harmoniosa comigo foi a Outono Intenso, né? Inclusive, eu gostei bastante. Aí deu que a minha cartela também, ela dá super com... Além das cores do Outono Intenso, os acessórios dão certo com prateado, dourado. Tipo, você usa o que você quiser, né, amiga? Eu falei, ótimo! Porque eu realmente, independente de se tá na minha coloração pessoal ou não, se eu gosto muito da roupa, ou muito da peça, ou muito da cor, eu vou usar. Então, é legal porque a gente sabe o que valoriza mais o nosso tom de pele e tudo mais. Mas é legal também pra você usar no dia a dia, né? Eu sempre falo isso pra vocês, né? Mas eu não acredito que a beleza se põe dentro de uma caixinha aí fechada, né? Mas foi muito legal esse exame de coloração que eu aprendi bastante. A próxima pergunta aqui é da Josi Silva. Ela fala, como está a rotina na Casa Nova? E os pets se adaptaram? Amam demais os seus vídeos. Beijos! Até paraíba! Um beijo pra Paraíba! A rotina dos pets eu já respondi, né? Mas a rotina aqui na Casa Nova, eu acho que essa semana foi que foi. Porque essa semana, hoje é dia 11, né, de janeiro. Essa semana que a gente realmente falou assim, vamos voltar. A gente voltou a trabalhar, voltei pra academia com uma certa frequência boa, né? A treinar de manhã, que assim, muda o meu dia, então eu sinto muita falta quando eu não vou. Eu fico muito mais disposta, a questão de ansiedade também muda realmente o meu dia. Então, é muito importante pra mim começar o dia indo lá treinar, nem que seja rapidinho e voltar. Mas tem sido muito bom, você tem gostado? Ah, eu já tô bem ótima, assim, já tava a verdade. Acho que essa semana foi a... Como você disse, acho que era que... Tem marmita, tem lanchinho, tá todo o time em casa. Ah, sim, a gente já fez as nossas marmitas. Então, assim, a rotina voltou real, 100%. E eu tô sentindo, sabe uma vibe de... Começando do zero, deu muito essa impressão. Depois que mudou, eu falo assim, ah, aqui ó, uma página em branco pra você escrever. Vai, faz. Mas é muito bom, né, porque a gente tira um pouco da zona de conforto, de estar sempre fazendo as mesmas coisas. E eu tô muito sentindo isso, assim. Ousei até testar novas rotinas, tô gostando bastante. Próxima pergunta aqui da Isabela. Ela fala, como você faz pra organizar, limpar a casa com a vida profissional e momentos de lazer? Amo seus vídeos. Um beijo, Isa. Menina, somos dois aqui nessa casa, né? Então a gente meio que divide tudo por dois. Tanto trabalho, quanto arrumar casa e tudo mais. Quem acompanha o vlog vê mais, né? Mas a gente fica nessas tarefas de todo dia arrumar um pouquinho a casa. Geralmente o Júnior fica com essa, sabe, limpeza de manutenção, de passar um pano aqui. A parte de alimentação fica mais comigo durante a semana. Eu também dou aquela organizada em louça. Manutenção básica, que é passar pano indo na casa e organizar cozinha, louça e tudo mais. A gente faz de manhã. Como a gente trabalha em casa, tem que estar pelo menos organizado pra começar a trabalhar. Parece que tá toda uma zona, né? Tipo assim, você não consegue organizar nem as ideias. Então a gente já organiza a casa de manhã, mais ou menos. E depois do trabalho deixa pra passar só o pano no chão e tudo mais. E aí uma vez por semana tem aquela limpeza pesada, assim, sabe? Aquele faxinão. Aí o Júnior paramos um período ou tarde ou manhã pra limpar a casa pesadíssima. Pra fazer aquela limpeza pesada na casa mesmo. E os pets também sujam, né? Todos os dias. Tem essa limpeza de manutenção e uma limpeza mais pesada uma vez por semana já é suficiente, assim, sabe? Nossa, ficou simples agora, né? Ficou bom. Nossa, ficou muito simples falando. Socorro. É lazer, gente. É isso. Tira um tempinho por dia, né? Depois do trabalho. Hoje em dia eu já organizo bem melhor meu tempo do que outros anos passados. Que a gente meio que não tinha hora pra parar de trabalhar. Hoje em dia já deu seis horas. Eu me limito ao horário comercial ali, né? Deu seis horas, eu vou fazer qualquer outra coisa. Mesmo que eu tenha mil pendências lá. A não ser que seja uma coisa muito, tipo assim, caso de vida ou morte. Do contrário, vai parar ali e vai viver um pouco. A próxima pergunta aqui da Vilani, ela fala... Ju, eu gostaria de saber um pouco sobre a compra da casa. Como é comprar uma casa pela construtora? Estou em busca da casa própria e não sei por onde começar. É melhor financiamento pelo banco? Entre outras dúvidas, feliz pela sua conquista. Obrigada. Eu não sou super especialista em finanças, obviamente, né? Não tenho formação, não tenho curso na área. Porém, a gente pesquisa um pouco, né? E aí, o que que rola? A gente pesquisando... Faz alguns anos que eu tinha esse desejo de sair realmente da casa dos meus avós, né? Vocês sabem que minha avó cedeu espaço pra gente morar há um tempo, né? E aí, eu sempre tive um desejo muito grande de sair de lá. Então, não tava... Não tem anos que eu tento ou juntar o dinheiro pra comprar um loja, comprar uma casa, um lugar ou dar entrada no financiamento. Há muitos anos atrás, quando eu tinha a época da loja, eu não consegui financiamento. Eu lembro de ter olhado, mas não ter conseguido um valor bom nem liberado pra mim. Então, eu fiquei com isso na cabeça e nunca mais tinha corrido atrás desse assunto de financiamento. Eu achei que eu realmente ia ter que juntar o dinheiro e dar, assim, no cash ali pra comprar uma casa. E aí, vira e mexe, e todos esses anos se passaram, a gente sempre pesquisando casa, pesquisando casa. E a gente começou a ver algumas casas que estavam prontas, assim, construídas novinhas, financiando pela caixa, em alguns lugares do Goiás até, financia 100%. E a gente falou, opa, como é que é isso? A gente pensou, cogitou em ir pro Goiás, sabe? Fala assim, nossa, mas financiamento é fácil assim, então vamos tentar. Então, a gente pesquisou um N possibilidades diferentes, assim. E a gente chegou a cogitar ir pro Goiás e a gente achou essa casa aqui. Também pela internet, hoje em dia tem muito corretor que faz vídeo da casa, já explica. Hoje em dia as coisas são muito mais explicadas pela internet, né? Você tem acesso a muito mais informação do que tinha, sei lá, 10 anos atrás, quando a gente pensou em comprar uma casa, né? Então, a gente achou essa casa, entrei em contato com o corretor. O valor era um valor que a gente conseguiria pagar, né? Era um valor, assim, dentro da nossa realidade. E o corretor mesmo já fez uma simulação se a gente conseguiria ver financiamento ou não. Nem eu, nem o Júnior trabalhamos com CLT, né? A gente tem a nossa empresa, então eu achei que isso poderia ser um empecilho. Mas deu certo. Eu acho que você tem que procurar saber de cada casa, ou então realmente procurar a ajuda de um corretor pra você entender um pouco mais sobre financiamento. A gente fez o nosso financiamento pela Caixa, ou um, como fala, correspondente da Caixa Econômica, que ele também faz todos os estudos pra saber se você conseguiria um financiamento, se não conseguiria. E aí foi aprovado o financiamento no nosso nome. Aí, menina, que eu falei, nossa, eu não acredito. Tipo assim, eu fiquei até emocionada, pelo meu Deus, a gente vai ter uma casa. E a gente comprou pelo financiamento. E aí, no financiamento, o que a gente fez? A gente deu uma entrada da casa e tá pagando o restante. É importante dizer que você também tem a possibilidade do financiamento de amortizar algumas parcelas. Que aí, você amortizando essas parcelas, por exemplo, você paga o valor normal da sua parcela, que ficou lá, sei lá, mil reais pra você pagar por mês. Amortizar significa que você dá um valor a mais nessa parcela. Aí, você dando esse valor a mais, você consegue abater lá nas parcelas futuras. E isso implica em não pagar os juros que incidem ali nessas parcelas mês a mês, entendeu? Então, você consegue quitar o valor da casa muito mais rápido, e por um valor muito menor do que aquela prospecção de 30 anos, que geralmente rola por lá. E esse foi o nosso plano. A gente falou, vamos, vamos no financiamento, a gente vai conseguir ir amortizando e ir aos poucos. E vamos morar no que é nosso, assim. Foi uma realização muito, muito grande. E até agora, eu não me arrependo de nada, sério. A casa, a gente não comprou por construtora. Igual eu falei algumas vezes. Eu acho que eu falei, não sei. Já não lembro mais onde é que eu falei isso. Mas não foi construtora. A casa estava sendo vendida por uma pessoa X que reforma casas e vende. É tipo isso. O esquema de construtora é diferente. Eu imagino que seja até melhor, né? Porque na construtora ele te dá garantia de anos, né? De fabricação, não sei o que. A gente não pegou isso. E eu acho que foi um dos pontos que poderia ter sido melhor se fosse por construtora. Que fosse um pouco mais séria e tal. Porque realmente, quando a gente chegou na casa, que tiveram uns pepinos pra resolver aqui. E se fossem construtora e um contrato legal, a gente não teria tido, sabe? Pergunta da Brenda. E tem vários likes nessa pergunta, viu, Ju? Como é trabalhar com o Júnior? Tem muitos conflitos por conta do trabalho? Gente, a gente já trabalha juntos desde a época da loja, né? Tem aí 11 anos. Vamos fazer 11 anos que a gente trabalha juntos. Então, de lá pra cá, a gente, assim como no relacionamento, né? Tem esse tempo que a gente mora juntos também. Mas de namoro a gente tem mais, bem mais tempo. Bem mais tempo. Mas a gente já se acertou em muitas questões. Principalmente comunicação, assim. Eu acho que quanto mais passa o tempo, mais a gente se entende como ser humana. E a partir daí a gente entende como comunicar com o outro, né? As nossas necessidades, os nossos sentimentos. Na empresa é a mesma coisa. É um relacionamento ali, é uma sociedade de papel passado. Está um pouquinho diferente. Então, hoje em dia a gente não tem muitos conflitos, assim. Geralmente a gente costuma pensar muito parecido. Então, quando vai ter algum conflito, é muito pontual, assim. Em questão de trabalho, é muito pontual. Tem algumas decisões que realmente o Júnior já sabe que tem que ficar comigo. Quando são assuntos que mexem diretamente ali com meus valores, minha essência. Ele já deixa a decisão pra mim porque fica muito difícil pra ele me ajudar a decidir algo do tipo. Ou ele impor algum tipo de decisão nesse tipo de caso. Mas, que mais, Júnior? O que a gente pode falar? Vem cá. Tem uma coisa que a gente aprendeu a fazer que eu acho muito legal também, que é dividir tarefas. E eu não fico me metendo muito nas tarefas do Júnior porque eu confio nele. Confio na capacidade que ele tem de resolver os conflitos na área dele. Então, eu não fico me metendo muito onde tal, tal, tal tarefa é sua. Então, eu deixo ele fazer. Se o negócio pega mesmo, ou se tá difícil, ele vem me pedir ajuda. Eu acho que isso da gente determinar tarefas pra cada um, áreas pra cada um do trabalho. E ter esse espaço pra cada um trabalhar mais livremente é o que faz dar certo, sabe? Porque não tem como a gente trabalhar amarrado um no outro, sabe? Não, eu acho que é isso mesmo, assim. Eu acho que cada um sabe mais ou menos o que tem que fazer, a sua responsabilidade ali, né? Igual, a gente sempre brincou das tarefinhas, assim, mas é sempre um lembreche do que fazer no dia. Porque são tantas coisas pra fazer que se não tem uma coisa legal, eu cuido mais dessa parte de agenda, do que vai fazer, do que não vai. Igual o pessoal da agência fecha os trabalhos, né? A Juliana prova qual trabalho ela quer fazer ou não. E depois que ela aprovou, tudo fica comigo, né? Quando é que vai fazer, quando vai produzir, a comunicação com o pessoal da site ali. Então, essas partes eu vou cuidando mais pra deixar ela mais livre só pra criar, pra pensar no conteúdo, né? Pra fazer a parte de gravação. De edição. De edição e tudo, né? Porque a parte de... Quando você vê o vídeo pronto, editado, por trás ele tem muito... Logística, né? Tem muito desgaste de... Porque pra ter um conteúdo legal, você tem que pensar, você tem que criar. Ah, e isso desgaste. Então, se a pessoa que cria, que é ela, for pegar toda a parte administrativa também, que é, ah, ver data que vai publicar, ou data que vai entregar pro cliente. Ou emitir uma nota. Ou emitir uma nota. De aprimente. É, essas coisas que são mais mecânicas, vai deixar ela... A parte da criatividade sobrecarregada, né? Então, essa parte de pensar em conteúdo, criar, editar, a parte estética, tudo que vocês veem, tudo fica aqui por conta da Juliana. E a parte que ninguém vê, que é a parte mais administrativa, ah, e o vídeo que vai subir no canal, eu que faço essa parte de que, ah, que dia que vai subir tal coisa, ou subir o vídeo no canal, assim, né? Porque é uma coisa muito mecânica e muito... Dê vídeo, revisar. É, entendeu? Essa parte eu faço, mas a parte que vocês veem, que é a parte do conteúdo, fica totalmente por conta da Juliana ali. E os trabalhos que vêm, né? Porque, como eu disse, o que vem de trabalho, ela aceita, entendeu? O que ela vai aceitar e negar, fica ali na mão dela, porque é isso. Tem assunto sobre cabelo, que às vezes eu não vou ter propriedade para falar, então ela sabe que produto ou não ela quer pegar, ou não, ou qualquer outro trabalho, assim, né? Porque às vezes chega muita coisa, mas você tem que ver o que se encaixa na sua realidade, né? Na parte, você gosta ou não gosta, né? Para trazer um conteúdo legal. Então, essa parte toda fica com a Juliana, de criar conteúdo, a parte de pensar em conteúdo, planejamento, a parte estética. E a parte que ninguém vê que a administrativa é lá atrás, assim, que é o básico de qualquer outra empresa, eu vou fazendo, assim, mas sempre com a Juliana me ajudando ali, porque às vezes eu preciso saber se ela pode fazer ou não, se esse dia é bom ou não para fazer, então a gente se comunica ali, igual a gente ficava sentado um de frente para o outro, a gente fica de lado, mas a comunicação é a mesma ali para tentar sair legal, né? Assim, a gente tem um cronograma, a gente não falha nesses cronogramas de entrega de vídeo, de aqui no YouTube para vocês, no Instagram, assim, a gente se comunica e vai dando certo. Eu acho que se foi mais difícil foi no início, quando a gente tinha loja, talvez. Hoje em dia eu acho bem mais simples, assim. A gente senta, vê o que vai gravar rápido, a gente pensa semana a semana, não mês a mês ou ano a ano, porque criar conteúdo tem que ser sempre uma coisa muito quente, né? O que está ali, quente ali. Então, toda semana a gente vê que a gente vai gravar, eu passo para ela o que eu achei legal na internet ou no YouTube, aí ela vê se acha legal e, assim, a gente vai levando, assim, de conteúdo. Gente, às vezes parece simples, né? Quando a gente fala, mas é um trampo bem complexo, assim. Uma pergunta da Lenir. Como você consegue manter a constância no trabalho e lida com a procrastinação? Eu acho tão delicado falar sobre procrastinação, porque pode ser em motivos, né? Até um quadro de auto-sabotagem é procrastinação, né? Às vezes, quando você sabe que você tem que fazer uma tarefa, que aquela tarefa vai te fazer crescer, mas tem N traumas na sua vida que aconteceu, que até inconscientemente você está carregando por aí, chegando a hora de fazer aquela tarefa que você sabe que vai mudar o percurso da sua vida, você não quer fazer. Não, você não quer, não consegue. Então, procrastinação, para mim, é um assunto delicado, porque é uma construção. Assim como a gente vai construindo nossa personalidade, nosso caráter, se vem entendendo, essa questão de autoconhecimento está ligada com procrastinação. Eu não quero ser a pessoa que vai chegar aqui e falar para você, falar mil regras para você, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Eu acho que a única coisa que a gente realmente deve fazer é se autoconhecer, porque isso destrava portas, abre portas para você, melhora a sua vida, níveis assim que você nem imagina. Mas essa questão de procrastinação, para mim, sempre foi um problema muito grande, porque eu sempre me auto-estigmatizei como uma pessoa desorganizada. Por quê? Deve ser alguma coisa da infância, alguma coisa assim do tipo, sabe? A gente falando tanto de comparação de 10 anos atrás para cá, e me vem muito isso na cabeça, de que 10 anos atrás, quando a gente se juntou, eu tinha muito isso em mente, de que eu não era uma pessoa organizada, não era uma pessoa organizada, que minha vida era uma bagunça. E de lá para cá, eu vim dando pequenos passos, sabe? Era até chegar aqui. Por isso que eu digo que não é uma coisa assim que você acorda, ah! Estou aqui, maravilhosa! Sou uma máquina que faz tudo e não descanso. Não, acho que não. Acho que com o passar dos anos, eu fui tendo essa vontade de mudar, né? Querer ser uma pessoa, sair desse estigma de que eu sou desorganizada para uma pessoa mais organizada. em várias questões. Eu sempre levei muito a sério esse aspecto da minha vida de trabalho, assim. Quando era questão de escola, de prazo, não sei o que, eu sempre fui, meu Deus, ou eu faço no prazo ou eu morro. Morro de ansiedade, sei lá. Mas eu fui aprendendo a lidar com essa cobrança, auto-cobrança de maneira mais leve e aplicar essa organização que eu tinha para minha vida de trabalho, mais ou menos, para outras áreas da minha vida também, sabe? Para a vida pessoal, para a organização da casa e tudo mais. E uma coisa que tem funcionado muito, assim, de uns três anos para cá, que eu venho adotando outro tipo de mentalidade para mim. Eu não sei se vocês já perceberam isso ou se vocês têm esse problema também, mas eu sempre tinha uma voz muito negativa comigo mesma. Disso mesmo, sabe? De falar, nossa, mas você não é organizada. Eu não sou uma pessoa organizada. Eu não nasci organizada. Toda vez que você fala isso, seu cérebro entende cada vez mais que você não é. Então, para que mudar se você não é? Ué, mas você nasceu assim, então tudo bem, vou ficar aqui. Desses anos para cá, eu tenho me trabalhado. Tudo de que, gente, o que é isso? A gente muda. O ser humano é o animal mais adaptável do planeta Terra. A gente é capaz de muita coisa. E o que é ser organizado para ser desorganizado, gente? É um passo, é um grão de areia. Então, eu realmente fiz a louca e adotei essa personalidade. Falei, bom, agora eu sou organizada. E toda vez que eu tenho que falar do assunto, eu nunca mais digo que eu sou desorganizada, sabe? Eu digo, estou aprendendo a me organizar ou estou me tornando uma pessoa organizada. Essa é a vibe. Para muitas outras coisas também, sabe? A gente tem que parar de ter essa voz tão negativa, que te põe para baixo o tempo todo e adotar outra voz, sabe? É consciente que a gente tem que fazer isso. É consciente, vamos lá. Ah, não, eu consigo? Sim, você é capaz. Quem disse que você não é capaz? Você é capaz, você consegue, você faz sozinha. Bora, bora. Esse pensamento me ajudou muito a ter outras perspectivas de mim mesma e tentar coisas que eu não tentava antes, tá? É muito bom quando a gente se tira de uma caixa. Ah, eu acho que é a dica de hoje, sabe? Depois dessa eu não tenho mais o que falar nesse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar um tempinho comigo. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Compartilha com aquela amiga também. E é isso. Um beijão. Até o próximo. Tchau.